Essa é a Canon EOS R10, aqui o mais novo membro da família Canon EOS. Essa R10 é uma câmera compacta e de valor acessível, com níveis excepcionais de velocidade de disparo, autofocus da Canon e também uma incrível performance em vídeo. São dois produtos em um, apesar do seu valor baixo, não se trata de uma câmera de entrada, pelo contrário, ela oferece performance de foto e vídeo profissionais. É uma incrível máquina de produzir vídeos com capacidade de troca de lentes, que fará você pensar se compensa mesmo continuar produzindo vídeos aí com seu iPhone. Ela oferece um sensor APS-C de 24.2 megapixels e atinge um perfeito equilíbrio entre resolução, tamanho de arquivo, velocidade e com um ótimo desempenho com pouca luz. Esse sensor é adequado para tarefas fotográficas gerais, juntamente com gravação 4K, pois os tamanhos de arquivo são gerenciáveis para permitir o disparo contínuo enquanto grava. Este novo formato RF já possui uma boa variedade de lentes nativas e também a possibilidade de usar as lentes normais EF com adaptador. Foi lançada recentemente uma nova linha de lentes Canon para atender essas mirrorless com sensor APS-C, que é o caso dessa, é a linha RF-S, S de Small, de sensor cropado, com dois modelos lançados juntamente com a R10, a RF-S18-45 e a RF-S18-150, que aliás faz parte deste kit oferecido com esse modelo. São lentes pequenas, com estabilização de imagens, com bocal RF. Com essa câmera a qualidade fotográfica é inacreditável. Ela captura até 15 frames por segundo com shutter mecânico e um pouco mais com o eletrônico. Uma das grandes vantagens de se trabalhar com os sensores APS-C é o fator de crop. Sim, o fator de crop também é uma vantagem. Ele transforma as lentes RF de sensor grande ainda mais poderosa, porque é multiplicado pelo fator de crop. Por exemplo, uma lente full frame 100-400 vira uma super tele de 600 milímetros. Com uma super tele fica fácil trabalhar com o sports, por exemplo, onde você poderá tirar fotos incríveis, 15 frames por segundo, além de gravar vídeos 4K. São dois produtos em um, como eu já disse. Então, produzir vídeos em 4K sem crop a 30 frames por segundo, com opções de gravação em 10 bits, 422 HDR, com vídeos com tonalidade fantástica, dispensando aquele trabalho de color grading. Sim, lembrando ainda que o autofocus também oferece detecção de assunto, detecção de olhos e tracking. Com todas essas qualidades de foto e vídeo, essa câmera, a despeito do custo mais acessível, não pode ser considerada uma simples câmera de entrada não, mas uma poderosa ferramenta de fotos e vídeo 4K. Lembrando que o kit da Canon EOS R10 com lente 1850, você encontra aqui na Sigma. Vem conhecer!